É sempre o maior primeiro impacto, né? Sempre, Pia. Meu Deus, tem muita coisa pra lá. Meu Deus, cara. Cinco vezes aí. Você tá maluco. Ah, não vou. Olha, olha. Ih, o carinho. Acho que é o teu melhor, né, Pia? Ih, parece o grande. Aham. Nossa. Olha que bonito, o mar de nuvens. Sim, tá maravilhoso. Olha o visual. Satisfação com a panela. Muito bem, Pia. Parabéns mesmo. Primeira vez duplo ataque do... Do pole, Pia. Tô na lista. Chegamos. Três vezes o maior. Chegamos, Pau. Chegamos. 11 horas e 53. É isso. Quatro vezes, hein, Pia? Meu Deus. Você recomendo? Não. Ô, nunca façam isso, velho. É pra mim, né? Pô, foi uma vez lá, tu já curte a paisagem, mano. Não precisa ir cinco vezes aí. É, rapaziada. Chegou o desafio pesadão do segundo semestre, Pia? Segundo semestre de 2024. Meu Deus. Segundo semestre já? É julho, né? Então é o seguinte, a gente tá aqui na Fazenda Rio das Pedras. A gente vai fazer um treino mais pesado. Que a gente não sabe se vai ser 100% conforme a gente planejou. Se vai acontecer 100%. Então estamos indo ao Pico Paraná. E esse é o primeiro ataque. Esse é o treino de múltiplos ataques ao PP. Agora quantos? Só Deus sabe, cara. Vou começar a gravar no Strava e no Wikiloc. No Wikiloc não. Vou gravar no Strava e no Relief. Essa aqui é a entrada oficial do parque. Que é um parque oficial, né? E daí tem duas entradas. Pela Fazenda Pico Paraná. Ou pela... É... 22 minutos da manhã do dia 19 de julho do ano de 2024. E quem tá na parceria? Everton Poyle, rapaziada. Vou deixar aí na tela o Instagram dele. E bora lá. No primeiro ataque eu vou puxar. Daí a gente vai revezar ao longo dos próximos. Morri. Nem comecei. Deixa eu morrer. Aqui nesse começo tem umas partes que dá pra correr. Uma, duas, três. No máximo. A gente vai conseguir manter ritmo bom. Só no primeiro ataque. E é isso. É o que teremos pra hoje. Depois só de arrasto. 39 minutos. Exatamente 40 minutos. Primeiro ataque até o Getúlio. 7.55. Eu dei uma puxada aqui nesse começo. Só pra gente aquecer mesmo. E agora a gente vai mais de boa. E aí? 39 minutos no teu primeiro sub 40 aqui, Pia, eu acho. Foi bem, né? Foi. Só que esse ritmo não sustenta todos. Lógico que não. Esse é só no primeiro. Os outros é tudo de arrasto. Cadê vai aquela coisa que eu te falei? Desgaste. Eu sei, tô ligado? A gente correu num limiar. A gente tem que correr abaixo do limiar. Não, agora vai dar de boa. Limiar, cara. A gente não... Ninguém corre. Não, não, não. Tá ligado, tá ligado. É só esse começo pra dar aquele start, assim, tipo, acender adrenalina, tá ligado? Mas é errado. Primeiro cargo do dia. A gente vai ter que controlar muito bem isso. Senão, chegamos nas plaquinhas. Aqui é a bifurca, rapaziada. Aí você vai... Aqui é o parque de diversões. PP é 1877 ali. O terreno aqui nas raízes é bem complicado. Tem que tomar cuidado pra não ser machucado e bobeira. Tem alguns lugares que são mais abertos. Mas a maioria não. A maioria é bem... De... Terreno bem técnico. Olha aí. Ó. Bifurcação. Itapirau, que é pra lá. E vamos... Vai acabar com o que é legal de uma serima. Pois é. E bora pra você ter. Ó, aqui vai pro Caratuva. Também. É sempre uma primeira impacta, né? Sempre, Pia. Meu Deus. Tem muita coisa pela frente. Meu Deus, cara. Cinco vezes isso aí. Você tá maluco. Ah, não vou. Última bica antes de subir lá pra... Pra Crista, pra Unti, hein? E até aqui, dois litros e... Dois litros, Tiago. Dois litros de água e levando 500, né? Isso aqui a gente vai passar inteiro e daí leva 500. E agora, rapaziada? Oito e... Oito e quarenta amanhã. De boa. Estamos aqui no... No mar de Caratuva. Encontramos uma galera, gente. Manda salve, Piazado. Hehehe. Valeu, Piazado. Valeu. Valeu. Vamos pepê ali. Vamos fazer o bate-bonto. Ah, pode crer. A gente também. Ó, me olhe bem aqui, Piazado. Que no primeiro ataque eu tô corado, tô bonito. Com saúde, saudável, empolgado, motivado. Porque isso é só no primeiro. Chegamos no Paredão. É, rapaziada. Esse trecho aqui do Adô, no Paredão. Até o A2, tem um monte de... Bom, na verdade, até o Cume. Que é lá, tem vários falsos Cumes. Isso não é falso Cume. Tipo, é a mesma Crista. Só que, quem olha assim, dá a impressão que é falso Cume, tô morrendo. E, é sofrido. Já passei, gosto de leite ali. Chegamos ao A2. E aqui a gente passa a primeira maçã. E eu larguei, hein? E aí? E aí, senhores? Tudo bem, irmão? Caralho. Beleza. Um pouquinho daí. Salve, salve, galera. Só fazendo um ataquezinho, hein? Tá tomando. Ai, ai, ai. Tá bom, hein? Deve, pesada. Qual é o tempo até aqui? Hora de passar, Pia. Faça de chá. 1,48. Quase. Lá está. Olha, olha. Meu carinho. Todo esse surf, foi só o primeiro. Nem acabou o primeiro, né? Nem acabou ainda. É, esse é o surf. Primeiro ataque. Acho que é o teu melhor, né, Pia? Duas, dois, três? Aham. Nossa! Vou assinar o caderno de comer rapidinho e já estamos descendo. Rapidinho mesmo. Alex Pavanello. Everton, Tolle. Pico Paraná. Ataques. Múltiplos. dois mil e vinte e quatro. Dezenove de julho. Dois mil e vinte e quatro. Primeiro. Nove e meia da manhã. Cume. Isso aí, valeu. Daqui a pouco a gente volta aí. Doze e quinhinho. Doze e treze esse primeiro, né? Não vai dar pra manter isso aí. Meu Deus do céu, velho. Não sei se eu quero vir mais, não. Tá aí, ó. Dois. Duas pessoas no cume. Olha lá, balançou a pedra. Balançou a pedra. Ah. Balançou. Olha que bonito o mar de nuvens. Sim, tá maravilhoso. Nossa Senhora. Bárbara, velho. Muito bonito mesmo, hein? Infinito, olha. Nove. Carinha, deu quanto tempo aqui no comentário? Nove. Deu... Cara, deu oito, quase dez minutos, velho. Quase dez minutos. Nossa, como passa rápido, né? Paredão. Boa, pia. Olha aí, pia. Olha aí, olha aí. Coquinha. Nossa, coquinha vai me sustentar ali, ó. Chegou a hora do segredo. Escuta. Até que não vale uma coca dessa na montanha. Saúde. Bom, tá bom, tá bom. Já deu, já deu. Tô zoando. Tô zoando. Não, bota uma, bota uma. Bifurcação Itapiroca. Aí, quase terminando o primeiro ataque. Tamo aqui quase chegando no Getúlio. Fim do primeiro ataque. Olha que horas são. 11 horas e 33. Uma parada ali de 15 a 20 minutos pra repor os nutrientes e continuar. Olha lá o Everton, ó. Eu senti uma leve cama nos adutoras. Geralmente não acontece isso, faz anos, mas deu bastante bem. Quanto tempo disso, você sabia? Deixa eu ver aqui. 4 horas e 15, total. 16,380. Sabe o que significa? 4,19. A gente tem, teoricamente, o maior de 45 minutos de vantagem. É isso que eu queria fazer rápido. De vantagem. Tá aqui, rapaziada. Tudo que a gente vai, os nossos kits pros ataques. Então, bora. Só descansar um pouquinho aí um tempo. Já vou deixar, olha só, agilizado a minha extensão. Já vou deixar carregando o celular e o GoPro. Já vamos começar o segundo ataque. Já se passaram quase os minutos que tiramos pra descansar. Então, o que eu tô levando de... Que é fixo em cada ataque. Então, jogadinho de trigo. Duas balas de goma. Duas paçocas. E quatro maçãs, que são os principais alimentos do ataque, tá? Tem duas maçãs pra subir, duas pra descer. E essa coquinha aqui, cara. Isso aqui é vida. A gente tá aqui treinando e olha quem que a gente encontrou lá. Deixa eu ver se aparece aqui. Como é que é? Bora o quê? Bora viver, galera. Daí, Pia. Boa aí o treininho quando deu o ataque, Teokumi. Uma hora e quarenta minutos. Nossa Senhora. Ó, esse é o Everton Polley que fez a C. Três e dez. Fez a C também. E esse é o Bandeira, tá aí apresentado. O famoso forte aí da área. Agora reconheceu ela, viu? Eu vou chegar no nível. Vou treinar, vou treinar. Vou chegar assim, ó. Parabéns. Uma hora e quarenta e pouco. Três e dez. E de volta deu quanto? Três e dez. Tocando umas ideazinhas, né? É, sempre bom conversar, né? Bom, né, Pia? Não é performance, a gente tá aqui pelo rolê. Isso. Cara, faz estratégia, a gente desceu os alimentos, a gente ficou muito bom. Meio de quinze, vamos começar o segundo, rapaziada. A gente já deixou o nome, a gente vai só subir de volta. Nunca mais, Piazada, na moral. Não, sério mesmo, não vale a pena, Pia. Meu Deus. Quase chegando no Getúlio, no segundo ataque. Não me chama mais, Tava Nenha. Eu acho que é melhor ir no shopping, Piazada, na moral. Queria estar lá no shopping Palácio, tomando um sorvete, cara. Então, Getúlio já ficando pra trás ali, agora são exatamente treze horas. A gente deve chegar lá no Cume, duas, três horas, mais ou menos. De novo nas placas. Treze horas e trinta e três. Ontem nós estamos, nem sei. Bifurca, saiu Itapiroca. Bora lá. Olha lá a pedra rachada lá perto do Cume, ó. Nossa, falta um pouco ainda, hein. Falta um pouquinho, né, cara? Meu Deus, sei lá que vai lá de novo. É, onde é que é a pedra rachada? Olha que bonito, rapaziada. Cuida, né? Tá na academia, tá pegando, preparo tudo, vamos. Você acha que é só eu que falo nunca mais? Não, né? A gente encontrou ele ali, tá vindo do Pepe, qual que é a palavra mágica mesmo? Nunca mais. Nunca mais, né, Pia? E saiu espontaneamente, Piazada. Não recomendo, não recomendo. Nem eu. Ó, a montanha até pode ser a mesma. Não, não me lembro de ter vindo aqui. Aqui, gente, Piazada. Isso aí tá maluco. Pô, né? Tá muito quente. Segunda vez no paredão do Pepe. 12h14. Eu acho que um mel ia melhor, mas o que temos pra hoje é doce de leite. Nossa, isso que é muito bom. Depois da coca maçã. Essa região aqui também, conhecida como valetão do Pepe. Santa maçã. Gostou da maçã? Só quero comer. Só quero comer. E aqui a gente só se larga assim, Piazada. 12h30. Tão perto. Mas tão longe. E eu vou pegar mais uma maçã. Que é agora o momento. E comer. Um amigo meu que tá entrando na Alfa Cruces. Ele tá entrando no Ferraria Faciless amanhã, que é dia 20. Que é o Dinto. Então, fica aí. Já os parabéns caso você tenha conseguido. Segunda tentativa no ar, né? É, rapaziada. O salzão tá torando. Quase. Olha o que eu comei. Dá-lhe pedra de sanduíche. Pela segunda vez. Não sei se é uma boa ideia falar de sanduíche, Piazada. Nem me fala. Por que você ia querer um sanduíche agora? Eu queria beber, velho. Uma cerveja de ala, pensa. Piazada. Você vai ter uma vez 56, parabéns. Olha o visual. Satisfação pra Vanella. Preciso deitar bem aqui nesse buraco. Não, como eu vou ficar a palavra. Tá na perda. Muito bem, Piazada. Parabéns mesmo. Primeira vez duplo ataque do Poli, Piazada. Tô na lista. A gente chegou aqui, era 3 e 10. Então, é o seguinte, Piazada. Em homenagem a todos que já fizeram duplo ataque, parabéns a quem? Parabéns. Eu acho que na antiguidade teve alguém que fez, só que eu não sei quem. Parece que já teve isso, sabe? Mas eu digo, recentemente. Então, parabéns a quem já fez isso. Que, no caso, que eu lembro agora aqui de cabeça. Eu, né? O Everton Polley, que tá aqui atrás, ó. Parabéns ao Bandeira, que atualmente é o mais rápido. Um pouco, acho que 7 horas, 2 ataques. Então, realmente, parabéns. Parabéns também ao Walter. Ao Itamar. Ao... 3, eu acho que é isso. E... Olha o Macedo, né? Falta alguém? Acho que é isso que eu lembro. Não consigo nem pensar. Olha lá o Ibitirati. Meu tênis novinho. Então, vamos começar a descida. 3 e... Meia. A Cris tá aqui, rapaziada. Olha que massa. Sinistro, hein? E daí, parceiros? Bom revê-los todo ano, né? Nesse sofrimento. Vocês gostam de ver a gente sofrer, né? Né que é? Meu Deus. Sabe do que é a hora agora? Piazada. Agora é a hora do... Isso aqui, viu? Primeira bica, voltando lá do cume. A gente sempre repõe um pouco de sódio, ó. Salgadinho. Alto em sódio. Muito saudável. Olha essa trilha. Que zona que é esse lugar. Facinho de correr, né? Facinho. Será que a gente consegue terminar isso aqui de dia? Resposta. Não. Última água desse segundo ataque. Amém. Quase chegando no Getúlio. Bom. Pegou o último visor. Pena que já foi o sol, né? Bora. Bora, concluir. Fim do ataque número dois. Agora são seis. Não sei se dá pra ver. Seis e seis. Dez horas e cinquenta e trinta e um carro. Agora a gente vai dar um tempo na base, se alimentar, se hidratar. Enfim. Daqui a pouquinho a gente entra aí pro número três. Tá aí. Então é a primeira vez que a gente tá passando azeitona hoje. Azeitona sem caroço. Fatiada. Muito bom. Isso aqui também, ó. Que luxo, né, cara? Claro, né, pesado. Banana e coca. Então essas são as transições básicas. A gente vai retomar o terceiro ataque agora, então. A gente deu uma pausa boa aqui. Comemos bastante. São sete e nove da noite. Parece que vai ter uma lua bonita e o tempo vai estar bom. Podemos. Ataque número três. Iniciando dezenove horas e trinta e cinco. Fizemos uma pausão maior. E aí, como esse ataque vai ser cem por cento noturno, eu não vou registrar praticamente nada, tá bom? Pouquíssimos vídeos. Estamos subindo. Apenas pra constar. Chegamos ao Getúlio. Vinte horas e vinte e quatro. E a noite está muito bonita. É, galera. Pela ânsia. Sabe, tá difícil agora de tentar comer, mas a gente vai tentar, né? Sim, sim, eu também. Então, siga o plano. O Evo tá aí. Ih, tamo avançando. Acabamos de passar a bifurgação nisso ao piroca. Então, a gente tá dando dois minutos de pausa. Nesse terceiro ataque que tá sendo bem de arrasto sofrido pra todo mundo. Ali o Everton, tá ali. Tamo aí. Chegamos ao paredão. Novamente, piazada. Olha aí. Bora. Agora são vinte e duas horas e quarenta e dois. Estamos quase chegando no cume. Estamos no A2. Olha a estatística. Chegamos na pedra sanduíche. Praticamente no cume. Parei aqui pra tirar a gopro. Os últimos centímetros até o cume. Chegamos. Três vezes no maior. Tchau, parabéns. Saca aí. Não fiz mais nada. Exatamente meia-noite e dois. Triplo ataque eu já fiz uma vez aqui, né? Dois minutos e três. Zero, zero horas e dois. E é isso. Cume. Terceiro ataque, rapaziada. Entendido. O quanto que eu sofri do ano passado, esse ano eu sofri menos um pouco. Não um tanto menos, mas um pouco menos. Certo aqui, ó. Meia-noite e dois. E aí já é no caso do dia 20, né? Parabéns, Pia. Vamos juntos. Ó, como estamos de estatística até o momento. Ó, cume do Pico Pará, rapaziada. 20. De julho já, né? Sábado. Daqui a pouco a gente encontra o Hilda aí. Descendo o paredão pela terceira vez. E aí, Piazano? Vocês que estavam descendo agora? Sim, senhor. A gente achou estranho. Foi, a gente viu alguém descendo e até agora não encontrou. Descansando um pouquinho. Não, descanso aí. Duas e trinta e oito da manhã. Chegou a hora do... Com a cara, rapaziada. Dá-lhe maçã. Minha penúltima desse terceiro ataque. De arrasto, Pia. Nossa, cara, esse terceiro ataque, passei mal, velho. Não conseguia tomar, não conseguia tomar, não conseguia nada. Nossa, Piazano, torci meu pé. Feio. Vai passar. Nossa, que dor, Piazano. Bifurcação em Tapiroca, que não dá pra ver nada. Por isso que eu tô gravando um pouco. Tentando correr, rapaziada. Cinco e dez da manhã. Cara, a gente se arrastou nesse terceiro ataque. Agora a gente vai na base lá. Encher o tanque, né? E aí, depois continua. Ou não, né? Depende, porque eu torci meu pé e tá doendo bastante. Então, final do terceiro ataque. 21, 22 horas, né? 47 quilômetros. Olha isso, Piazano. Tá feito? Triplo ataque, Piazano. Só os dois, por enquanto. Então, cá estamos de novo na base. E a gente vai começar a passar alimentação aí, ó. Azeitona, puro sódio, Piazano. É vida. Descansamos por três horas, entre as cinco e meia e oito e meia. Poxa, deu pra descansar bem, né, Piazano? Deu. Bom, então, a gente já desencanou desse negócio de tempo. É só cumprir o desafio mesmo. E agora eu já tô montando aqui meu kit. Modo econômico pra esse corta-taque. Então, eu vou tirar minha roupa, botar minha bermudinha. Torci meu pé, meu tornozelo. Tá uma bosta, mas eu passei um torcilax agora. E também uma cafeína, já mandei em uma. Mesmo não sendo necessário, mas já que eu mando o combo, mandei, né? E aí, tô montando aqui o... Olha lá, o short. Vou usar o que eu fiz no primeiro ataque e o segundo. Porque eu quero ir de um jeito bem leve, assim, sabe? Eu só aumentei o número de maçãs agora. Ao invés de levar quatro, tô levando seis. Doce de leite. E aquele salgadinho ali, ó. Esse aqui o Everton que me deu, mas até agora eu não usei, não. Que é carbojol. E é isso que eu tô levando, só. Quero ir bem leve e a coca que eu tô substituindo. Ao invés de levar água no Getúlio, eu vou levar coca. Bom, espero que eu consiga, né? Ó. Oito e trinta e cinco da manhã. Não? Então vamos lá, né, rapaziada? Sofrer mais um pouco, né, Fia? Quarto fucking ataque, Fia. E aí, só falta tudo? Quase tudo, mano. Continuamos no lema, só falta tudo. Costumo dizer que só o primeiro ataque que é divertido. Mas talvez o quarto seja também. Vou descobrir hoje. Porque esses ataques, quando são bem cedinho assim, é bom de fazer. Os outros que não. Bora. Uma baita de uma trilha, pesada, muito bonita. Só não moro aqui porque eu prefiro morar lá na cidade, bem de boa, né? E também seria invasão, né? Passar metade de uma coca aqui já era. Nesse quarto ataque o Everton tá vindo sem água, então essa garrafa é dele depois que... Esquecer a garrafa, então. Faça honra, Fia. Faça honra? Metade, Fia. Faça honra. 100ml, Fia. Uma maçã também. Espetacular, brilho de uma maçã. Talvez devolha também a ameixa e pêssego. Só se arrastando, viagem. Vamos, bebê. Agora vai ter trânsito aí, vai atrapalhar. Vai, dá. Olha só a terceira ali. Foquinha. Acabamos de encontrar o Wildo aí. Fiquei pra vocês. Prazer, Luiz. E eu acho que vocês me deram um bom dia. Se eu não me engano. Eu nem sei, eu falei pra ele. Sei lá o que é que deu lá. Pois se manda. Vai falar uma loucura aí. De novo? Falta pouco. Cacete. Olha quem tá aí, ó. Cacete de novo. Uh, o Pedro tá ali pertinho do mundo. 10 e 18. Ó. Bom. Estamos na bica número 2. Que geralmente a gente usa antes de seguir em direção a 2. Não, em direção a 1. E aí, passando um sódio aqui, ó. Bem meia boa que eu tô. Rapaziada, olha aí. Chegamos no mar de caratuvas pela sei lá quantas vezes. A mentira eu sei quantas. Parei de contar já. Nem conta mais. É um trecho pequeno, mas pra descer, vai que vai. Mas pra subir, me incomoda. É que na verdade ele é como se ele fosse o pior trecho da subida. Da volta, né? Olha o paredão como é que tá. Vou comer primeiro, depois a gente passa. Quarta vez nesse paredão. Meu Deus do céu, na moral. Pra que, né? Tá legal. Olha esse visu. Olha. Chegamos ao A2. Vim, não. Achar um lugar pra comer uma maçã. Tem história nessa caverninha aí, rapaziada. Quando eu lembro, eu falo isso nos vídeos, mas eu e a Carol já se protegeu de tempestade e raio aí. Inclusive, a gente levou uma descarguinha ali. De leve-se. Ó, a pedra do infinito. Último trecho aqui, último falso cume. Ou penúltimo, na verdade. Concorrente. Concorrente é o último. E daí daqui, rapaziada. Sai pro cume. Quarta vez. Pra quem não sabe, aqui ali é o Ibitirati, ali é a União. E ali é o Pico Paraná, galera. Subindo, ó. Dá uns 10 minutinhos até o cume. Quem acompanha aí sabe que anualmente eu faço treinos assim. Tipo, o Pico Paraná duas vezes, três. E a primeira vez que eu faço quatro. Foi sofrido até aqui. Bem sofrido. Cara, a gente encontrou muita gente na trilha. Vocês não estão ligados. Cara, minha garganta trancou nesses ataques aí, sei lá. Tá escutando a minha inspiração? Esse quarto ataque tá bem parecido com o primeiro. O segundo foi beleza, ok. O terceiro foi de arrasto. Nó. Olha. Bonito. Também caiu, morreu. Temos uma corredora. Chegamos, Pablo. Chegamos. 11 horas e 53. É isso. Quatro vezes. Então tá aí, rapaziada. Quatro vezes. Olha a galera que tá no cume. Tá feita. Parabéns mesmo. Pra assinar lá o caderno, já é. Tomei cartil. Bom, deixa eu dar uma olhada quanto que deu isso aqui de... Da M. Então tá feito. Tomei no 2024. Tá aí, ó. 28 horas. 55 quilômetros. Ó. Cume do Pico Paralá. Então vamos lá, né? Vamos achar aqui que eu deixei na última fase. Tentei esses dias, não deu boa o triplo. Bonito, hein? Olha o dele. Falta mais um, hein? Mas é. 28 horas. Quarto. Agora são 11 horas. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Tudo certo aí? Vou ensinar esse caderninho aí pra esse ovo. Precioso. Foi só um pouquinho musa. Tá aqui. Um ataque bem judiado. Uhum. Quarto ataque, 55 quilômetros. 56, né? Quilômetros. Pra 28 horas. Divirta-se. Muito obrigado. A gente só vai comer alguma coisa aqui. Curtir um pouco e vazar, né? Tá aí o Visu. Esse é um Visu bem especial pra quem já fez as serras aí. Então aqui dá pra ver a Alfa Cruzes. Boa parte dela, né? Pelo menos a partir do PP. Claro que ela começa aqui pra trás, no Ferraria Facileste ou no Ferreiro mesmo ali. Marco 22, Serra da Farinha Seca lá. Serra do Marumbi lá no fundo. E é isso aí. A gente já fez essa travessia. Inclusive eu fiz com o Everton de ataque. Ele fez de camping também. Quatro vezes, hein, Pia? Meu Deus. Se eu recomendo? Não. O tênis que eu usei nesse treino de hoje, ó. Acho que é uma das últimas trilhas dele, com certeza. Rasgou ali, ó. Aqui já tava rasgado, mas tipo, rasgou aqui, ó. Ó, esse é um MT Cushion. 4 milímetros de drop. Hard Ground. Que é a linha mais pesada do Decathlon, ó. Não existe mais tênis, mas tem ainda o Hard Ground. Quando você vai comprar lá, tem o Easy, Easy Road e Hard Ground. Então é isso aí, ó. Meio dia e cinco, vamos voltar. A gente já tava fora, tá? Aqui? Hoje? É, conversamos ontem, já foi quatro vezes seguido. Caramba! Mais um pra fechar. 28 horas, eu acho. Direto? Não enxerou nada, né? A gente tirou um... Ah, se larga no meio do caminho, hein. Uma hora a gente continuou, né? Caramba! Aí a gente feia em um, faz esse ataque, vai no carro, você recompõe, dá um intervalinho, já vem e passa. Acho que vai fazer assim, falta mais um. Ah, mas tá boa noite, viu? Bora! Ó, fui salvo o porquinho por água. Ah, não, não, tô tranquilo. Tá, valeu. Obrigado. Aí, ó. Ó, mas como é que tá a bica lá, não sai quase nada? Cara, tá boa água lá. Ah, tá boa. Muito obrigado. Essa é a terceira vez na vida que eu vou consumir um carbo gel. Primeiro foi com Itamar, no Parque Barigui, correndo 21k. Segundo foi com o Cleverson, aqui no PP mesmo. E esse eu ganhei do Everton. É da gringa, pelo jeito. 23 gramas de carboidrato, que dá 100 gramas de arroz, mais ou menos. É tipo um gel, gel mesmo, né? É bem denso lá. Os encontros na trilha, né? Olha lá o Hildo, ó. Ah, vão chegar certo vocês ali no acampamento. Vamos. Bora pro Quente. Vai aparecer no YouTube, Pia. Ah, não, ele já é o YouTuber, ele já é o YouTuber. Foi mal. Esqueci. Vamos descer. Meu Deus. Quatro vezes nessa valeta. Tô quase querendo trabalhar na Sanepar depois dessa. Penúltimo checkpoint, ou antepenúltimo checkpoint desse corto-ataque. Tá só sal aqui na segunda bica ou na primeira bica de quem está vindo lá do cume. Então, né, também é uma coisa que eu não tenho costume, mas o Everton me ensinou a fazer isso aqui. Capsula de sal, vou comer um salgadinho, comer isso aqui e tomar uma água, né, Pia? Olha a água. De furgação, Itapiroca. Duas horas da tarde. Última bica do quarto a pouco. Tão voltando ou subindo? Voltando. Até no Getúlio, 60k. 31 horas. Bora finalizar, Pia? Bora. Concluindo o quarto ataque ao Pico Paraná. Meu primeiro nunca fiz, casado, inédito. E não vou fazer de novo. Não pretendo, de verdade. Deixa eu ver aqui o treino, quanto que ficou. Eu vou deixar rodando até a base lá, mas, ó, 32 horas, 63 quilômetros. O Everton quer fazer cinco ataques, que é o que ele planejou. Só que ele vai ter uma surpresa, porque ele vai precisar lutar muito com o mental dele para fazer o quinto ataque sozinho. E logo, logo ele vai saber dessa notícia. Por enquanto ele não sabe. Eu puxei os quatro primeiros. E agora no último. Vai ralar um pouquinho. Mas... Pra mim, deu por aqui. Já já vou finalizar meu treino e fechou. Sabe? Parabéns, Pia. Parabéns pra nós, mano. Estamos inteiros ainda. Mas como é que tá a tua peça? Tá de boa, né? Tá de boa. Tá suportando, né? Suave. E é isso, galera. Treino com bastante horas de disposição. A gente tá vulnerável a tudo. Como é que vai ser o último ataque? Modo... Modo tudo ou nada. Tudo ou nada. Fique tudo ou nada. Vou botar no Fique tudo ou nada. É isso aí. Ó, já tô finalizando o treino aqui, ó. Ó, quem que eu encontrei, ó. Dá um oi pro YouTube aí. Faz direito, então, né? Oi. Convida a galera pra trilha aí. Vamos pra trilha? Pra Vanello. Qual que é a tua trilha favorita? Tu Pia. Por quê? Não tem motivo? Tu Pia? Tu Pia? Tu Pia? Descer rolando? Por que descer rolando? Subir o PP e descer rolando com o Tu Pia? Você tá falando do Tu Pia do PP? Aí chegou 18 mil, cara. Tá rada. Cara, aquele faredão lá é maravilhoso. Você vai subir o PP pra ir no Tu Pia. Ah. O que que ele ia falar? Getúlio, sei lá. Nossa, esse cara vai falar o Caracupo, é o Ferro Verde. Falta 10 pra 5. Pra 5. Pra 5. Você acha que vai fechar no quê? Uns 80? O meu tá maior que o teu, né? Quase. Vai fechar uns 84. É, mas realmente, olha o que tu fez com o tênis, mano. Tá novo, pô. 100 meias e com o tênis todo rasgado. Sabe o que eu tô impersonalizando nesse treino? Eu não quero fazer, eu só tô falando que eu tô impersonado. O que tu fez todos na frente, mano. Eu vou te falar, eu acho que eu não aguentaria psicológico também. Pia. Só que nesse último, você vai fazer a frente. Ai, não, eu resolvi. Sabe por quê? Não. Porque você vai fazer sozinho. Meu treino eu já finalizei, já. Pra mim é 4. Meu objetivo é 4. Então eu vou ser o único até 5. Só. Lembra quando eu comecei o vídeo e falei, só Deus sabe quantos que eu vou fazer? Esse é o treino de múltiplos ataques ao PP. Agora quantos? Só Deus sabe, cara. Lutar por 16 quilômetros, Pia. Vai ser embaçado, velho. Vou te dizer que me libera mais a endorfina. Se eu não aparecer que horas, eu tenho que subir e resgatar. Que deu merda? Alguém morreu, alguém morreu. Não, acima de 10 horas, não tem. Morrer na trilha, eu não vou morrer. Não, mas eu tenho que saber. Porque tipo, ó, se ele falou que vai chegar até Taurau, ele não chegou. O que era agora? 5 da tarde. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 da manhã. É o máximo. Vamos botar um limite ali, entre 1 e 13 da manhã. Tá. Se você não chegar a 3 horas, eu sou obrigado a entrar na trilha pra ver o que aconteceu. Tá, então eu já vou lá porque eu não quero perder tempo. Então vai lá. Porra, cara. É sério, não. Sério, cara. Boa sorte, velho. Vai ser o único no ranking com 5, Pia. Eu vou deixar todas as informações desse treino de 4 ataques ao Pico Paraná, que foi o que eu fiz em parceria com o Everton Polly. As informações do Strav e também um gráfico que eu vou tentar gerar pra ficar melhor entendido o que que rolou nesse terreno todo. Então o Polly continuou o treino, ele está subindo pela quinta vez e vamos ver o que que vai acontecer quando ele chegar aqui lá por 2 da manhã. Por aí. Quase 9 horas depois. Deixa eu botar os negócios aqui. Nossa, eu tô exausto, velho. Exausto, meu Deus. Eu não aguento mais nada. Quanto tempo você tá esperando aí fora? Eu acabei de chegar, tu acordou rápido. Tinha rendido e depois não rendeu mais. Foi no modo arrasto. Não terminou, Pia. Nossa, eu nem acredito, velho. Não, eu vou te contar com calma como é que foi esse trecho final, porque meu Deus. Deixa eu ver que horas são, vamos ver, rapaziada. O Everton acaba de chegar aqui, ó. Vamos ver o reloginho aqui. Olha lá. Uma e meia da manhã. E 5 ataques ao pico. Alguma coisa aí pra ti, pro teu vídeo. É, 5 ataques ao pico Paraná, concluindo com sucesso, Pia. Nossa, nunca mais venho no PP, nunca mais. Deixa eu falar como é que foi. Comecei forte. 45 minutos pra sair do Getúlio. Uma hora e meia. Você tá de sacanagem, Pia. Uma hora e meia cheguei na placa do Itapiroca. Depois... Sabe o que aconteceu no começo? Eu não levei água. Aham. Nossa, metade do Getúlio eu... Ah, passou um paio, fui lá, conversei com ele, expliquei o rolê. Me deram água, me salvar. Eu cheguei uma hora e meia lá no Getúlio. Peraí, você não levou água no Getúlio? Eu levei só essa garrafinha pequena, uma vazia. Aí tu sabe que não dá, né? Não, não. Aí até na placa do Itapiroca lá, PP, foi rápido. Uma hora e meia, mano. Eu voei porque eu queria acabar logo. Forte. Depois... De arrasto. De arrasto. Mas o pior mesmo foi que eu fiquei sem água. Eu levei só 200ml lá do A1 pro pico. Caramba. Aí acabou a água pra volta. Eu tava tão fraco, tão sonolento, que eu pensei, ah, não posso fazer força porque você não é capaz de desmaiar, né? Aí eu falei, não, vou andar bem, bem slow. Eu pareci um doente, tá ligado? Tipo assim, passeio de formiguinha. Pra justamente não acelerar a frequência cardíaca. Aí eu só cortei, eu tinha maçã. Só que a boca tava toda seca. Aí tu comia maçã e tipo... Mas aí tu já tinha ido ao cume, já? É, eu tava descendo do cume, voltando já. Mas aí pra chegar no cume, chegou com força? Não, eu tinha 200ml. Não, pra subir. Nossa, velho. Era 4, 5 passadas. Não tinha como me tratar, mano. Fui perdendo... Aí perdi o paladar. Nossa. E daí, daí, volta. Daí, daí, daí. Nossa, vontade de gorfar agora. Daí. Ai, na hora de voltar? Aí fui bem lento, cara. Até chegar na bica de novo. Não, só que quando eu cheguei... Antes de chegar nela, tem aquela partinha... Ali em cima, ali, né? Tipo, que eu te falei que... Ah, eu achava que era conquistar por ali. Fiz a mesma coisa que no A2 aquele dia contigo. Deitei ali. E tipo, nem tinha pegado a água, né? Deitei assim e fiquei... Ai, meu Deus, eu consegui. Fiquei desesperado assim, sabe? Aí, dei um 10zinho, comecei a estrear o corpo. Nossa, eu tava assim, mano. Dormindo em pé. Aí comecei a tomar água. Só que a água não tava boa. Sabe quando tu toma aquela água, tipo... Nossa. Aí fui voltando, fui voltando. Aí teve uma hora que eu cheguei, não, vou sentar, tô morrendo, sono. Acho que eu fiquei assim, mano. Desliguei a lantra, né? Coração acelerado, assustado. Aí fui voltando. Aí a hora que eu cheguei no Itapiroá com a PP de novo, aí rendeu, né? Aí foi. O Getúlio correu do... Conseguiu descer. Aham. Correu o Getúlio inteiro. Mas eu tô enjoado, mano. Tô enjoado. Eu forcei muito na ida até no Itapiroá, que eu queria me levar logo, sabe? Tava com a perna leve, assim, embada. Nossa. Deus do livre. Não, deu oito horas e meia, cara. Horrível. Aham. Me arrastei pra chegar do cume no A1, velho. Porque eu não queria acelerar a frequência cardíaca. Ok, ó. Mesmo assim, parabéns, velho. Nossa, cara. Parou pra falar com alguém no rolê? Cara, eu ganhei um todinho no A2. Aí tinha uma curiosidade lá, ofereceram comida e tudo, mas acabei não aceitando, porque, tipo, né, enfim. Vai que, né? E o Wildo? Nem vi, mano. Ah, eu cheguei assim, a quer saber. Não assinou o caderno? Ah, não, mano. Foda-se. Ah, você deu uma parada no cume. Parei, parei, uns 15 minutos lá, tipo, morrendo, velho. Mas foi massa, mano. Foi massa, tu para, assim, do nada, sozinho. Aí tu reflete. Aí eu parei naquela pedra que tu tinha abortado a última vez, sabe? Nossa, olhou. Aí eu olhei assim, mano, não acredito, velho. Cinco vezes, Pia. Se eu cancelo aqui agora, eu acho que eu ia... Você chegou a pensar? Eu falei no vídeo. Eu fiz um tempo falando. Nossa, o Pavanello desistiu aqui por conta de raia, né? Não foi por causa de força, né? Aí eu olhei aquelas duas montanhas, assim, só o relevo no escuro. Nossa, mano. Sensação deve ter sido louca, né, Pia? Nossa, foi uma experiência massa fazer esse último sozinho. Daí você tem que dosar muito, né, cara? Foi melhor ter feito sozinho o último, cara. Nossa, foi massa demais. Aí na volta ali, comecei a passar por bastante gente aí. Eles perguntaram o que o cara tá fazendo. Dá uma motivada, né, cara? É isso aí, isso aí, bora, não sei o que. Dá uma motivada, com certeza. Finalizou, tu não estrava já? Finalizei, depois tem que pegar a internet pra coisar. Tem 85 quilômetros, acho. Finalizou agora? É, finalizei agora. Olha o workload aqui, ó. O workload, né? 81 quilômetros, 6.622 de ganho, mano. 42. Eu acho que isso aqui tá meio equivocado, tá? Mas, tipo... 42, né? Nossa, meu caneco, velho. Aí depois eu quero ver com calma. Moderado ainda, deixa eu olhar. Não, eu nem editei, né, tá ligado? Depois eu quero ver com calma. Então, assim, dos rolês grandes, esse aí tá entre os picanos. Cara, eu vou te falar assim, ó, como eu falei pra ti. De físico e de mental pra mim foi o pior. Não de perigoso. Porque a Alphacruz não tem como bater com ela. Mas a Alphacruz pra mim foi mais divertida, sabe? Eu não fiquei assim... Ó, dois cinco ataques, quatro foi a base de... Muito psicológico. Muito. Só aquele quarto ali que eu... Que voou. É. Que eu me senti bem, né? Porque a gente descansou, foi o único... Eu só dormi uma hora, tá morrendo sono agora, mano. Tô louco pra dormir. Mano, eu tava tipo... Tudo pra mim tava meio que sacrifício. Tu sabe que eu sou bom da mente, né? Mas pra mim foi assim, bem... Bem desgastante, cara. Essa repetição, sabe? Eu até falei no meu relato também, depois de assistir lá. Ah, você conseguiu gravar então? Gravei, gravei. Eu só não gravei a volta. A volta eu não gravei porque eu vou fazer um... Não sei, acho que como eu tô fazendo agora aqui com vocês. Porque, cara, eu só queria voltar, mano. Eu tava agonizando lá pra pegar água, mano. Agonizando. Aí quando eu cheguei na água, eu tipo, nossa... A parte que mais foi foda na volta, você acha que foi a falta de água? Do topo a um. Não, eu digo, a falta de água. Falta de água e eu não consegui comer direito, né? Tá, voltou tudo. Até comi, mas é porque eu me obriguei na volta, depois que eu peguei água, né? Tipo, eu comia, tipo... Aí botava água, dava aquela guspida e depois comia um pouquinho. Foi assim. Ainda tem uma maçã aqui, velho. A maçã não desceu mais, velho. Foi massa, mano. Massa, massa. Caralho, o que você falou que eu não ia? Nunca mais... Ô, nunca façam isso, velho. Um duplo ali, um triplo pra pegar o palma. Beleza. Agora não faz isso aí, mano. Pato, é pra aqui, velho. Foi uma vez lá, tu já curtia a paisagem, mano. Não precisa ir cinco vezes, velho. Nossa, velho. Ai, quem estiver assistindo, não faça, Pio. Cinco não tem, lógica. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Parabéns pra nós, né? Parabéns. Parabéns pra nós. Foi melhor assim, cara. Ele que deixou eu ficar no ranking dos cinco, tá? Porque ele poderia fazer bem. Não, Pio, aí, tô de boa. Ih, meu joelho tudo ferrado aí. Como é que tá comendo? É isso aí. Agora nós vamos dar um... Cair na estrada aí. E vazar, né, Pio? Cair na estrada. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL